Eu acho que o Palmeiras, mesmo sem contratar, ele é o favorito para ganhar o título do Palmeiras. Porque ele está num degrau bem acima dos demais. Nem São Paulo, nem Santos, nem o próprio Corinthians, eu acho que estão no nível do Palmeiras. O Corinthians já se aproxima bastante com o seu time titular também. Agora, em termos de temporada, você não pode perder os dois melhores jogadores do seu time. Vamos combinar? O Danilo é um fenômeno. Tanto que foi vendido agora por uma dinheirama para o exterior. E o Gustavo Scarpa, como disse o Marcel, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não foi só do Palmeiras. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, quando você perde dois jogadores desse tamanho, você tem que ir ao mercado. Tem que ir ao mercado. Por mais que o Hendrik, eu acho que vá dar um up ali naquele ataque, realmente, acho que esse ano vai ser o grande ano do Hendrik no futebol brasileiro. Aliás, praticamente o último, porque depois ele vai jogar mais seis meses no ano que vem e vai embora. Mas eu acho que precisa contratar. Para fazer um paralelo assim, é como se o Flamengo tivesse perdido o Arrascaeta e o Thiago Maia. Tudo bem, o Arrascaeta e o João Gomes. Mas só que o Flamengo já contratou o Gerson para a posição do João Gomes. E não perdeu o Arrascaeta. Então, o Palmeiras precisa, sim. Dona Leila, a sua crefisa precisa abrir o ofre para manter o Palmeiras no nível de Flamengo e talvez do Atlético, que também está contratando muito. Senão, periga o Palmeiras virar terceira força no Campeonato Brasileiro. E aí